Galera, resolvi gravar esse vídeo diante da denúncia de várias pessoas nos comentários aqui nos meus vídeos do YouTube. A denúncia é que as pessoas estão indo entregar as compras lá no centro de apoio da Rappi, ou seja, você entregador fez a compra, deu algum erro, o cliente não estava, o cliente cancelou, e aí você tem que devolver normalmente no centro de entendimento da Rappi. E aí você vai lá, vai entregar. Qual é a denúncia? É que essas pessoas não estão dando baixa nas compras. E aí você vai se perguntar, mas tá, como saber, como resolver, o que eu tenho que fazer? Vem comigo nesse vídeo que eu vou explicar como que eles têm feito lá, e como você, entregador, tem que se portar nessa situação. Fala aí, galera, beleza? Bem-vindo aqui ao canal, o Boris falando aqui com vocês. Como eu disse, galera, é uma denúncia, né? Várias pessoas têm vindo aqui nos comentários e expondo essa situação. Basicamente é o seguinte, as pessoas vão lá no centro de apoio da Rappi devolver mercadorias, você que é novo, tá vendo esse vídeo, entregador novo talvez não saiba, toda vez que um pedido dá erro, ou o cliente não está, ou o cliente cancela no meio do caminho, ou você não encontra o endereço porque a pessoa pôs o endereço errado, enfim, e você acaba ficando com a mercadoria, nós, entregadores, somos obrigados a devolver isso no centro de entendimento da Rappi. Pra quê? Pra que ele tire a dívida desse pedido do nosso aplicativo. Por quê? Enquanto você estiver com o pedido, a dívida fica no seu aplicativo. A Rappi dá a opção, sim, de você, entregador, ficar, porém, normalmente você tem que pagar por isso. Aí nós fazemos o quê? Vamos lá no centro de apoio da Rappi devolver a mercadoria. A grande questão, galera, é que quando nós vamos devolver, na maioria das vezes, o que nós fazemos? Nós preenchemos uma folhinha. Preenche ali com o seu ID do aplicativo, o seu nome, seu CPF, o valor da dívida, o número do pedido da dívida, daquela entrega, e colocamos tudo bonitinho ali, e a pessoa fica com a compra, e posterior, eles dão baixa. O que acontece, que não é só em um lugar específico, tá? Tem relatos do Rio de Janeiro, de Curitiba, tem relatos aí de Natal, de várias cidades aí, onde as pessoas vão lá, fazem o procedimento bonitinho, preenchem a lista, deixam a mercadoria lá, e aí passa um, dois, três, quatro, cinco, uma semana, e o pedido não sai ali da dívida. E essa pessoa volta lá no centro de atendimento da Rappi e descobre que não foi dado baixa e que sumiu a mercadoria. E aí a dor de cabeça gigantesca de ter que correr atrás disso. Por quê? As próprias pessoas que trabalham lá no centro de atendimento da Rappi, em alguns lugares, estão agindo de má fé. Eu sei que é por culpa da alta demanda, porque atualmente o que mais temos a entrega, devido a total paralisação do nosso país aí, as entregas cresceram muito. Então a demanda de pedido é gigantesca. Antigamente, quando você ia lá, normalmente a pessoa estava no computador e ela já dava baixa automático ali. Você entregava, ela dava baixa e você era liberado. Hoje em dia, pela alta demanda, eles estão fazendo esse sistema de preencher ali um formulário. E aqui é o grande erro, e aqui é a grande sacanagem. Por quê? Simplesmente estão sumindo com coisas. E a grande questão é que eles não somem com coisas gigantescas. Por exemplo, uma compra de mil, de dois mil reais, que com certeza o entregador vai brigar, vai lutar pra atirar. Eles somem com coisas pequenas, de trinta, de quarenta reais. Por quê? Às vezes o entregador, pela dor de cabeça de ter que ir lá de novo, de ter que tentar resolver isso, ele acaba deixando pra trás e aí essas pessoas estão se beneficiando disso. E pra variar, o culpado, o prejudicado, somos sempre nós. Eu e você, entregador, que estamos todos os dias aí na luta. O que você pode fazer, galera, pra isso não acontecer? Primeiro, eu sempre falo aqui no canal, galera, eu sei que é chato, mas é foto de tudo. Chegou no centro de atendimento da Rappi, tira uma foto. Tá ali preenchendo o formulário, tira uma foto do formulário preenchido, tá? Tira uma foto. Se possível, como você vai ter que colocar a data, tira com a data, tá bom? Então, tenta tirar uma foto, mesmo que a pessoa não veja, você colocando a sacola, o pedido ali dentro do balcão da Rappi. Documente tudo, galera, porque isso vai servir pra você depois, aí, posteriormente, correr atrás pra tirar isso do seu nome. E muito cuidado, galera, que infelizmente não tenho como alertar pra você falar assim, meu, é tal lugar, é ali ou é aqui. É em vários lugares e a única solução é nós documentarmos através de foto pra depois fazermos reclamação na Rappi, tá? Então, você é entregador, muito cuidado, tá? Resolvi gravar esse vídeo pra deixar você em alerta, porque não foi um, não foi dois, foram várias pessoas que vieram aqui no canal. Eu não vou pôr o nome delas aqui pra não expor elas, que às vezes a pessoa não quer ser exposta, mas foram várias pessoas no canal, inclusive no grupo do Telegram. Se você não faz parte, aqui na descrição tem um grupo de Telegram pra entregadores da Rappi, onde nós nos ajudamos muito. E que eles falaram dessa situação, tá? Então, eu decidi trazer pra você tomar cuidado. Galera, cuidado, cuidado na hora de devolver os pedidos, tá bom? Então, se você já passou por isso, se você sofreu isso, deixa aqui nos comentários aqui pras pessoas verem do que eu tô falando, tá? Se você também tem alguma outra maneira de resolver isso, alguma ideia peculiar pra resolver isso, deixa aqui nos comentários também. O seu comentário ajuda demais aí o canal a crescer, tá bom? Se você é novo por aqui, deixa o seu like, beleza? Se inscreve aqui no canal que é de graça, você não paga nada. Até os próximos vídeos. E é nóis! E é nóis!